A minha é a mesma que vocês, na página 63, tudo que é o contexto do contexto. Isso, a minha é a mesma que vocês agora. Depois dos dois passos aí, do uso do método histórico crítico, página 63, o uso do contexto. O uso do contexto é uma regra que se aplica não só no estudo da Bíblia, mas em qualquer literatura. Então, ela é a peça principal do que é a cabeça do texto. É ele quem dá o significado da linha de raciocínio do escritor. Sem o uso dele, se identifica a deriva no mar da Bíblia. Sem o uso do contexto, o contexto perde completamente o seu verdadeiro sentido. Ele é tão importante quanto o estudo do texto ou da passagem bíblica, pois é ele quem vai mostrar a verdade contida do texto. O estudo do contexto é a chave que abre a porta do entendimento do texto. Sem esse estudo, jamais você irá entender a redação do texto. Em busca de apoio para sustentar o seu ponto de vista, ou o seu ideal, muitas pessoas se utilizam de uma passagem bíblica, de forma isolada, sem levar em consideração o seu contexto. O significado de qualquer texto bíblico está sempre relacionado com o que se lê antes e depois. Se você não levar isso em consideração, está fadado a desde dizer o que a Bíblia diz, ou fazer ela cair em contradição. Mas se ela é estudada curiosamente e com seriedade dentro dessa metodologia, nunca se contradiz. Veja só, veja a importância do que é essa parte aqui do estudo método histórico-crítico. Como a gente viu, existe um mau uso do método histórico-crítico por parte de uma teologia liberal, o quarto da aula na crítica textual, que lança um olhar de análise sobre a Bíblia, duvidando, a priori, da sua característica de sobrenatural, da sua característica de texto inspirado, de teopneus, texto divinamente soprado, duvidando, a priori, da sua característica de texto divinamente inspirado. Então, o que acontece? Pelo fato da ideologia liberal, que acompanha a alta crítica, vou olhar essa ponta para a Bíblia, as testes levantadas por eles já são fadadas ao engano, fadadas ao fracasso. Por quê? Porque eles não respeitam características fundamentais da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é um livro inspirado, inspirado por Deus. A Bíblia é um livro que manifesta o sobrenatural, ou seja, ela relata fatos sobrenaturais. Então, há sempre milagres, há sempre manifestação de Deus. Então, se alguém não crê nisso, obviamente a análise que ele vai fazer sobre a Bíblia está falada no fracasso. Será uma análise incorreta, uma vez que ele não crê nisso, uma vez que ele não tem essa concepção. Olha o que acontece. Fazendo análise, a gente vê os oito passos. Aqueles oito passos mostram estratégias para o uso do método histórico crítico. Do jeito que um teólogo liberal faz uso desse método, com a forma dele escorcida, de olhar para o texto, um teólogo conservador, um teólogo ortodoxo, também pode fazer uso desse método. O método histórico crítico não precisa ser jogado no lixo. Ele pode ser empregado, desde que empregado, em alguma forma correta. Aí o autor diz, vamos basear o nosso uso do método histórico crítico em dois fundamentos. O fundamento da fé e da razão. Quando a razão for suficiente para explicar, o método histórico crítico vai fazer, vai dizer que tem um papel muito importante. Por exemplo, ele vai analisar o texto original, o que o texto original diz, quais são os significados entre as palavras. Ele vai analisar o momento cultural, o momento histórico em que foi escrito, em que momento da história esse texto foi escrito, qual era a situação. Ele vai analisar características do autor, quem é o autor desse texto, se é que nós podemos encontrar um autor. Como por exemplo, a carta dos hebreus, quem é o autor? Não é essa vida. Então, isso não vai poder ser avaliado. Mas a carta da primeira, a segunda, a carta dos hebreus, quem é o autor? Apóstolo Paulo. Quais são as características de Paulo? Você vê nessas cartas mesmo, você vê em outras cartas e vê em outras apostas. Em histórico de quem é Paulo. A partir do histórico de quem é Paulo, você começa a analisar o tipo de carta, o tipo de texto que ele redigiu. Então, você começa a desenhar um quadro muito melhor do porquê aquele texto tem aquela forma. De que caneta ele saiu. De que autor ele saiu. Então, todas essas ferramentas empregadas, por exemplo, aspecto cultural. Aqui, em que cultura aquilo foi produzido. Porque a partir do momento que você descobre elementos culturais que vão participar do ambiente em que aquele ator está, e o ambiente dos destinatários, você vai entender por que são usados aquelas figuras, por que são usados aquelas palavras, aqueles exemplos, por que aqueles temas. Então, você vê, você estudou por exemplo, sempre os destinatários. A quem ele está descrevendo? Quando você começa a analisar o destinatário, você entende aquilo que nós falamos aqui, bastante hermeneu de que agora em México, você entende a cita da intenção do autor. Quando você descobre a intenção do autor, você começa a compreender a sua linha de raciocínio. Você descobrindo a linha de raciocínio do autor, você entende por que ele atua ele dessa maneira. Paulo escrevendo aos políticos, luteiros das mulheres, você envolveu na igreja. Aquilo que eu coloquei no vídeo passado, que é um exemplo culturativo muito bom. Então, olha só o método histórico do Cristo, o que ele faz para você? Ele diz para você que Paulo é uma pessoa zerosa valente. E Paulo depois se vê para a graça, eles são uma pessoa zerosa na igreja, a moral da igreja, a ordem da igreja. Então, o que acontece? Quando você, pelo método histórico do Cristo, você escuta a cultura, você entende o contexto cultural. Então, os destinatários incluíam códigos morais que diziam que a mulher, para ser honesta, ser honrada, deveria usar. Como sinal de senhorito, como é dito, aliás. Aí você, através do método histórico do Cristo, você é um contexto, é um código moral daquela época. Então, se é um código moral da cultura dos destinatários da Carta de Paulo dos Coríntios, esse não é necessariamente um código moral da nossa cultura. Nossa cultura tem outros códigos morais que dizem o que é honesto, o que não é honesto. O que é honrado, o que não é honrado. E a questão do belo nem está incluída, porque não é hábito na nossa sociedade o uso do belo. Então, o homem, você primeiro descobre qual é a intenção do autor. Escrever uma carta para ensinar aqueles irmãos, para incentivá-los a adotar uma postura moral adequada. decência, ordem decência. Aí o que acontece? Você descobre, através desse método histórico crítico, que alguns aspectos desse texto que o Paulo escreveu estão direcionados diretamente àquela sociedade, àquela cultura, com seus códigos morais e com seus padrões. Mas, não necessariamente, aqueles códigos morais e aqueles padrões fazem parte da nossa sociedade. Então, o que a divendêutica vai fazer com você? Contextualização. O que que vem a ser de contextualização? Eu vou entender qual é a intenção do autor. Eu entendi a intenção do autor ao escrever aquela carta aos políticos e ao ordenar que eles tomem essa atitude. A intenção dele é ela trazer um alto padrão de conduta moral. Se a intenção de Paulo é trazer um alto padrão de cultura moral para os políticos, a partir dos seus códigos culturais daquela sociedade, daquela época, eu tenho que contextualizar a mensagem de Paulo daquela época, daquela cultura, daquela sociedade para a nossa época, a nossa cultura e a nossa sociedade e descobrir na nossa cultura o que é o que é o padrão moral alto. E dizer, da mesma forma que um Paulo zelou pela moral da Igreja dos Coríntios, nós temos que zelar pela moral aquela nossa cultura. o que não é necessariamente incluir o verbo, mas sim incluir aquilo que seja o código moral alto, padrão alto e moral. Certo? Então, você vê, esse exercício que vocês fazem através desse método, método histórico crítico, torna os senhores e a senhora pessoas pensantes. se você não pratica isso, se você não domina esse tipo de método, você simplesmente lê e vai pelo caminho do literalismo. A Bíblia é o pé da letra. Aí Paulo já deu a fim, só a letra mata. Mas o Espírito... Então, existe um Espírito na letra que é atemporal. É atemporal. E o que é esse Espírito? É exatamente a intenção. Quando o Espírito se inspirou Paulo em escrever aquilo, tinha uma intenção. Então, o que é atemporal? O que é transmissível para a nossa época? A intenção. Quando a gente chega a esse entendimento, a gente sabe que a gente não vai precisar se cruzitar, porque a circuncisão era algo próprio para os judeus. Para aquele momento. Isso é tão verdade que Paulo fala que a nossa circuncisão é a circuncisão do coração. Entendeu? Guardou-se o significado e deixou de lado a prática. A prática houve aquele corpo que a sociedade recobre. Mas o significado está preservado. A circuncisão, ou seja, o sinal interlétrio de Deus na nossa vida. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. Nós temos o centro da conversa. Nós somos propriedade exclusiva. Então, vocês precisam fazer esse exercício e é muito, muito, muito importante que vocês dominem isso para que vocês possam contextualizar a Bíblia de uma forma correta. Aí você vê, o que estamos analisando aqui. Estude o contexto. O que é contexto? Veja aqui, nesse quadro. O que é contexto? Eu peguei o versículo aqui. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, temos... Esse é o texto. Esse é o texto. Isso é um trecho. Existe todo um contexto ao redor dele. Um contexto textual que nós vamos ver aqui. Contexto próximo e contexto distante. Nós vamos ver aqui os diferentes níveis de contexto que nós temos aqui. E além do contexto textual, temos outros contextos que podem elucidar melhor o significado. Dentre os contextos, temos personagens. Por exemplo, quem são os personagens envolvidos na história? Na narrativa. Jesus e João Batista. Jesus e João Batista. Quando você analisa sobre Jesus e João Batista, você pode mesclar com essa passagem outros trechos bíblicos que falam profeticamente acerca de Jesus e acerca de João Batista. Zacarias profetizou acerca de João Batista. Dizendo que enviará o seu anjo antes do Messias. Isaías profetizou acerca de João Batista. dizendo que ele irá adiante proclamar, né, libertar as veredas, aplainar os caminhos. Vai falar. Eu juro que seria João Batista batizando a Jesus. É. Certo. E o batismo ali é de arrependimento de pecados. Sim, o batismo é de arrependimento de pecados. justiça. Então, o batismo de Jesus não tem a mesma característica do nosso batismo. Nosso batismo é o batismo de Jesus só para cumprimento da justiça. O texto, né, dos fragmentos de texto mais antigos que relatam acerca dessa passagem. Então, temos os fragmentos de texto mais antigos sobre Mateus, né, do Evangelho de Mateus. Com isso, eu estou instigando vocês a o quê? Buscar mais informações nas línguas originais. No caso, aqui, o grego. Então, fazer um estudo, por exemplo, do texto grego com relação ao que ele diz em relação a essa passagem aqui. Quais são as palavras no contexto original? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Estudo da topografia do lugar. Por isso que eu coloquei esta imagem aqui. Você pode estudar que lugar foi, né, que ambiente, como era o ambiente. Tudo isso vai construir o contexto em volta do texto. Você pode estudar, por exemplo, mais acerca do personagem João Batista. Nós temos aí que ele pregava e pregava com ousadia. Ele pregava de uma forma bastante dura, né. Ele chamava os fariseus de raça de víboras e dizia quem nos ensinou a fugir da ira divina? E aí, ele, nessa pregação, muitos vieram até ele para se batizar. Então, o que acontece? Dentre as características do ministério dele estava esse ministério de acusar, acusação direta, apontar o pecado, mostrar, né. Então, o que acontece? Quando Cristo se manifestou, este que já estava fazendo esse trabalho de aplanar o caminho, de abrir o caminho para o Messias, o precursor do Messias, é ele mesmo quem aponta o Messias. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quer dizer, vemos aí, dentro desse contexto, desse texto aqui que a gente acabou de ler, que João Batista batiza Cristo nas águas do Rio Jordão, temos todo um contexto em volta dele que preenche o quadro, que dá a você um entendimento muito mais claro. Por exemplo, você pode entender acerca da importância que isso teve no contexto, o impacto que isso teve na sociedade da época. muitos dos discípulos de João Batista, pessoas que já estavam gerando uma grande expectativa em relação a João Batista, a partir desse momento passaram a seguir Cristo Jesus. Passaram a ser seguidores de Cristo. Outros continuaram sendo seguidores de João Batista. De tal forma que João, no evangelho dele, que de acordo com a tradição foi o último a ser escrito, João, em alguns trechos, ele escreve aquilo interessado aos discípulos de João Batista. colocando narrativas de João Batista, testemunhos dele, dizendo, claramente, eu não sou o Cristo. Apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quer dizer, olha as consequências que tem em volta desse texto. Para você compreender o peso que ele tem, a importância que ele tem. Se você só passa lendo rapidamente, você não vê nada. Não vê nada. Você pensa que aquilo é um pequeno texto que não tem qualquer significado. Agora, quando você preenche todos esses contextos aqui em volta dele, aquilo que amplia o quadro, você percebe qual é a importância que ele tem e qual é o impacto que ele gera. Daí você passa a respeitar o texto dentro de toda a sua importância e o seu significado. Aí tem, por exemplo, geografia, aspecto geográfico do texto. Então, tudo isso aí com o pé do quadro. Se você faz uma análise textual levando em consideração todos esses aspectos do contexto, você tem um entendimento com o quadro passado. Você tem que se apropriar do texto de verdade. Você começa a entender como os personagens agiram nessa energia. Por que eles disseram o que disseram. Por que eles agiram como agiram. Você começa a entrar no mundo do personagem. quanto mais você adentrar no mundo do personagem, mais próximo você está da intenção do autor. Que é a grande busca do meu empreendedor. A intenção do autor. Quando você conseguir captar a intenção do autor, por exemplo, você consegue através de um momento de empatia. Você se coloca na intenção que você se coloca dentro do personagem, do autor. Você entende o autor. Você começa a entender o autor. Não perfeitamente, lá, propriamente. Mas você começa a entender o seu contexto, a importância que ele tinha, a importância do tempo, a gravidade do momento. O peso das afirmações que ele fez. Aí depois de entender o autor, você passa para os dois tratados. Para quem escreveu isso? Com que peso as pessoas receberam essa escrita? Quando Paulo escreveu aos corintios, a carta teve tão impacto que na segunda carta que Paulo escreveu aos corintios, Paulo disse que ele se reposija pelo desenvolvimento deles, pelo entristecimento deles, pelo entristecimento deles, porque eles se entristeceram segundo Deus. Seis deles, três textos, já leu essa passagem? Que o vosso entristecimento é um entristecimento segundo Deus. O que que vem a ser um entristecimento segundo Deus, meu? O que que Paulo estava dizendo para eles? Eu escrevi a primeira carta repreendendo puramente a vocês. E vocês reagiram bem à repreensão. Vocês não fizeram o fim do que acabou. Vocês não ignoraram. Vocês reagiram. Como vocês reagiram? Simplestecendo. E esse entristecimento é ser dentro de Deus. Ou seja, houve possibilidade de mudança de atitude. de direção. É, para chamar a consciência. Consciência. Quando você consegue captar toda a gravidade do que aconteceu, da repreensão de Paulo Troux, e da resposta que os corintios deram a ele, com aquele entristecimento, que ele diz que é um entristecimento segundo Deus, você entende toda a importância daquilo que foi discutido ali. E aí, você captando toda a importância dessa mensagem, você consegue aplicar ela como uma pregação. Você consegue aplicar ela no aconselhamento. você consegue aplicar ela na sua vida. Você vê, por exemplo, por que eles reagiram e se desisteceram e aquele entristecimento era segundo Deus? Porque eles é que sejam vivos. Você já viu alguém gerando um cadáver, espetar o cadáver e o cadáver reclamar? Falar assim, rapaz, por isso ele não estava no aconselhamento. Se ele fizer isso, logo ele não era no cadáver. Se ele não fizer isso, ele não se importava em dizer nada, de fato está bom. E se ele está gordo, ele não reage. Assim é que muitas igrejas, muitas pessoas que ouvem repreensões duras da parte inteira da mesma palavra e não reagem a ela, é sinal de que estão mortos espiritualmente. Essa era a preocupação de Paulo. será que eles estão vivos ou será que eles já morreram espiritualmente? Quando eles reagem com um entristecimento, Paulo fala, eles estão vivos. Se eles estão vivos, a esperança. Então, você vê, de onde você tira isso? De onde você tira isso? Então, esse raciocínio do contexto. Contexto. Passem a ler o texto buscando o contexto. Entenderam o autor? Não tem que ler o momento histórico, entender a cultura, ler um pouco mais do centro daquele povo, ler um pouco mais do centro daquele momento histórico, ler o texto várias vezes, ler o texto e se atentar àquilo que diz o texto que vem antes, aquilo que diz o texto que está depois, para você entender a sequência textual que é que ele tem, e aí você conseguir entender o contexto. Onde encontramos o contexto? O que é contexto? Acabem dizendo. Onde encontramos o contexto? Vida de regra, o contexto é encontrado antes ou depois do texto. Isso é, é o que se chama de contexto imediato. Ele está nos dois ou três versículos que antecedem e nos dois ou três versículos que sucedem. Mas nem sempre isso ocorre. Veja só esse texto aqui, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento e não preso mais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo nessas pedras Deus pode suscitar filhos Abraão e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se e dizendo eu careço de ser batizado por ti, vem-se tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Esta é uma leitura de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 versículos. 9 versículos. Esses 9 versículos estão em torno daquele versículo que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, esse versículo que pode ser preenchido com todas essas análises contextuais acerca dos personagens, texto original, ambiente, estudo acerca do personagem principal, texto, geografia do lugar e além disso a própria análise textual do contexto próximo. Então, aquele versículo está aqui. Contexto próximo. Então se eu ler para vocês e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque as alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo bem, isso é uma informação. Isso é uma informação. Só que é uma informação incompleta. Existe um quadro muito mais amplo em torno dessa informação. Então é aí onde mora o problema das heresias. Quando chega um irmãozinho com um versículo dizendo que descobriu uma doutrina extraordinária que vai mudar a igreja, vai revolucionar a igreja, isso é ridículo. E você está sendo capacitado para ensiná-lo. Você está sendo capacitado para explicar-lo, para alertá-lo de que o texto do livro, primeiro, capítulos e versículos são artificiais. O texto é bloco textual contínuo que começa e termina com aquele bloco textual conforme instala nos documentos originais. Então, aqueles blocos textuais contínuos são texto e contexto. Então, esse pequeno fragmento de texto que eu li para vocês, ele está inserido dentro de um contexto. O contexto anterior diz e também agora está posto o machado da raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O texto subsequente diz em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá o ceneiro do seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, nos primeiros textos anteriores e que sucede a ele estão mais as informações e quando você lê o 7, o 8 e o 9 e lê o 3, o 14 e o 15 você amplia mais o seu leque de entendimento. Você vê com quem João estava dizendo isso, você vê com quem João estava dizendo isso, qual era o público alvo dele, qual o público alvo dele e depois na continuidade nos últimos versículos você vê a quem João dirigiu as últimas afirmações. Primeiro, o público alvo com quem João estava discutindo, depois o personagem de quem estava falando no final. João estava falando com o público alvo rastri vítores e falando todo o discurso dele. Depois, nesse discurso ele faz atenção ao personagem. Quem é o personagem? ele vai deixar isso no que está nos últimos versículos. Então, se você se atentou à leitura de todo esse bloco textual que insere texto e contexto, ele é algo explicativo. Por que o João teve essa comparação do povo com o vívore? Por causa dessa característica da vívore, traiçoeira. E o povo nessa época era o traiçoeiro? Aquele povo, aquelas pessoas a quem dirigiu os discursos. São muito parecidos. Principalmente deles. Eram pessoas como é que se diz a palavra? Esqueci, me fugindo. Pessoas que escondem seus sentimentos reais. Eu esqueci agora a palavra. Mas eles davam uma aparência de que não estava acontecendo nada, mas quando você apenas espera de nós. É, quase isso. Esqueci agora. A palavra definida é isso, mas ele tem as características das vívores. Isso é a acusação do mitireiro. Asa de vívores, não é a cura? É por causa das características que eles manifestavam. Importância do contexto, olha só. Importância do contexto. O contexto é o principal elemento que aponta eu vou liberar vocês. Cadê? Daqui a pouco eu libero vocês. Olha só. O contexto é o principal elemento em qualquer método de estrutura. Ele serve como um guia orientador e conosco o leitor no caminho certo da interpretação do texto. Sem ele, o leitor da Bíblia fica a deriva. É ele quem esclarece a verdade inserida no texto. Veja só. É ele quem esclarece a verdade inserida no texto. É ele quem esclarece a verdade inserida no texto. É um texto. Sempre que você ler o texto escritando todo o seu contexto em qual está inserido, o texto muitas vezes é mais explicativo para você do que um comentário bíblico. Porque um comentário bíblico vincula você ao ponto de vista de uma outra pessoa que tem a sua confissão religiosa e às vezes diferente da sua. Então, antes de você formar a sua opinião, a pessoa ganhou você com a opinião dela. E aí você nem desenvolve a possibilidade de gerar um ao outro ponto de vista. Você já é viciado com a opinião dela. Por isso que é muito importante para você o seu primeiro contato ser com a vítima. E analisar a Bíblia para os desses métricos aqui. Usar as ferramentas. Você tem que entender que o que está sendo dado para você aqui são as ferramentas. É muito diferente você ir em um lugar e comprar uma cadeira do que você ir em um lugar e comprar ferramentas e ir na floresta e cortar a água e fazer você na cadeira. É muito diferente. Tem nada a ver. Você vai em uma loja e comprar uma cadeira e quem fez a cadeira fez do jeito que fez. Você não sabe. Você vai e compra. E aí você vai descobrir se ela é boa ou não depois. E você não escolhe. mas você compra a cadeira e a gente está bem. Agora se você tem as ferramentas tem a habilidade e você tem uma matéria-prima você constrói. Você ganha poder. Então o que acontece? Isso vocês não vão usar só na Bíblia. Vocês vão usar isso para tudo. Então tem os tais dos formatores de opinião. Tá. Ele é um formator de opinião. Qual é a opinião dele? A opinião dele está baseada em que consenso de vida? Ele adota que filosofia é de vida. Ele é ateu? Ele é cristão? Se ele é cristão ele é protestante? Ele é católico? Se ele é protestante ele é pregê-costal? Ele é reformado? Vê as opções. Ele é marxista? É darwinista? O que que ele é? Essa opinião que ele está dando aí está incluída do quê? O que formou essa opinião? Quais são os pressupostos fundamentais dele? Então o que acontece? Tem gente que anda só com uma opinião. ele compra opinião de A, B, C, D ele é aqui o olho ele entra através dos outros. Agora tem outros que não eles querem saber o que que ele estudou o que que ele leu para ele ter essa opinião. Eu vou ler o que ele leu para saber se eu chego à mesma inclusão. E às vezes você leu o que ele leu mas quando você tem outros pressupostos você fala não, esse camarada ele não está correto. Ele omitiu opiniões ele distorceu ele não se pronunciou com relação a isso aqui aí você evite a sua opinião e a sua opinião é construída por você com a habilidade que você tem. Então o método de estudo da Bíblia é isso dá você a ferramenta para que você mesmo construa o seu conhecimento vinculado ao método não de jeito que você quiser vinculado ao método obedecendo o método das regras. Olha só o contexto é importante porque achado que abre a porta da compreensão da passagem bíblica. Ele pode ser comparado a uma obra de arte. Se olhado somente para uma parte de um desenho jamais teremos compreendendo. Será que isso é verdade? Veja aqui vamos ver se isso é verdade. Eu vou fazer uma coisa ousada aqui. Vamos ver se é está aí a última ceia depois conversa. Olha aí a última ceia agora veja só a partir daquela aquela pequena amostra que você tinha ali era difícil saber ele sabia ele com certeza viu bastante essa imagem aí. Agora a partir daquela pequena amostra lá é difícil saber porque você tinha apenas um fragmento apenas um fragmento então se você ler a bíblia nessa perspectiva o que acontece você não vai ter a compreensão correta você não vai ter a compreensão correta se você ler a bíblia só olhando para um versículo você vai correr em erro certamente porque aquele versículo um versículo para começar não é nada porque os versículos não existem os capítulos não existem os versículos não existem são instrumentos artificiais inseridos para facilitação da consulta foram inseridos depois não estão no texto original então o que acontece aquela divisão chamada versículo uma dimensão artificial então o que interessa não é o versículo o que interessa é a ideia e aquela ideia é construída pelo fragmento juntamente com as suas partes veja aqui as partes constroem o quadro está certo? então você tem um fragmento um pequeno fragmento que é uma amostra é uma pequena ideia um recorte para você ter um entendimento no quadro você precisa preencher todo o espaço você precisa para entender um versículo você precisa ler todo o contexto para você construir a ideia quando você construir a ideia aí você tem acesso a doutrina certo? a doutrina está dentro do contexto do contexto geral veja só a importância do contexto passando agora exemplo de contexto próximo contexto próximo bom daqui a pouco vamos levar o contexto próximo é o que chamamos de contexto impediato é o ato que você considera a passagem que antecede o texto em estudos e a que prossegue após ele o texto está no meio delas ele não está solto está ligado ao relato interior e ao postredor a ele seguindo sempre uma linha em relação simpótica no texto de Marcos 329 o senhor Jesus afirma que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado perdoado alguns estudiosos têm buscado o contexto dessa passagem onde provavelmente não está alguns têm dito que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a prática de mentira ao Espírito Santo como o próprio contextual sintam 5 3 4 9 ou isso se trata da obstinação a obra do Espírito Santo Hebreus 6 4 6 aí nós dividimos a passagem de 1 João 5 6 7 7 onde ele fala sobre pecados para a morte mas não parece nenhuma dessas passagens serve para o texto de 3 29 olha só olha o que ele está dizendo aqui o texto o que que é é o versículo 29 é o primeiro texto que foi escolhido qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão mas será réu de juiz eterno ele estava falando de contexto próximo contexto próximo então o que vem se a dizer às vezes a resposta não está longe por que que alguém busca a resposta às vezes em lugar mais longe por que que alguém às vezes complica em vez de facilitar porque ela quer fazer tudo você vai se deparar muito com isso ao longo do seu estudo ao longo da sua vida a parte que agora você tem mais conhecimento você vai se deparar muito com isso com pessoas que pedem coisas da Bíblia que a própria Bíblia está explicando está esclarecendo e ela torna aquilo um escudo ela torna aquilo mais complicado para quê para que ela traga uma explicação geralmente que você não vai entender geralmente baseada em recursos que você não tem ele vai dizer assim olha porque no grego tem uma afirmação que está assim é uma palavra que se interpreta assim porque no hebraico é assim assim é assado porque tem um texto antigo tal que diz isso isso aqui para quê para poder trazer os méritos para dizer eu tenho habilidade de interpretar esse texto que você não tem então muitas vezes as pessoas computam o significado tornam ele mais difícil para quê? para fazer nome então quem está em busca disso só fica uma letra para você é um desperdício da sua inteligência é um desperdício do dom que Deus tem dado a cada um de vocês o melhor é que a Bíblia explica aquilo que ele está explicando da vazão da explicação bíblica a conhecimento bíblico aqui já tem a definição sobre essa da explicação dos escritos vamos ver e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam tem Beuzebú e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios vejam grava o que eles estão dizendo chamando-os a si disse-lhe por parábolas chamando quem? quem acabou de falar os escribas que tinham dito isso chamando-os a si disse-lhe por parábolas como poderá Satanás expulsar Satanás e se um reino se dividir contra si mesmo tal reino não pode subsistir e se uma casa se dividir contra si mesmo tal casa não pode subsistir e se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido não pode subsistir antes tem fim ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa sem primeiro não manietar o valente e então roubará sua casa na verdade nos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfemias com que blasfemarem qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão mas será réu de juízo eterno ele diz então ele fala olha isso que vocês estão afirmando para a curiosidade de conversa é ilógico Jesus discutiu nesse nível com eles com os Espíritos para começo de conversa é ilógico como pode ao expulsar demônios ao curar os veículos ao dar vista aos cérebros ao libertar pessoas cativas pelo demônio como pode eu estar agindo pelo poder do demônio porque é isso que eles disseram é o meu ser público que ele expulsou a luz do demônio então quer dizer a lógica está completamente equivocada como pode Satanás estar contra Satanás se o reino de Satanás está sendo destruído aqui nessas ações que eu estou fazendo como pode isso ser homem de Satanás Satanás se a casa está dividida contra si mesmo então não existirá então se Satanás se Satanás se o Satanás o que acontecerá com seu reino então primeiro ele traz eles para dentro da razão da lógica você vê que a razão não é um instrumento que isso deve jogar Jesus trabalhou para eles com a razão não foi revelação divina uma luz do céu apareceu e uma revelação do Deus não foi razão simplesmente argumenta lógicos então argumentou na lógica com eles depois que argumentou na lógica deu o aviso fala olha toda a razão se perda todo o pecado se perdoará a homem por que? o sangue de Cristo os perdoados todos são pecados então é impossível o perdão a qualquer pecado é possível amestia a qualquer pecado a qualquer crime mas se transformar com o Espírito Santo não terá então dentro da lógica que acabou de ser desenvolvida aqui o que é a razão e a vida com o Espírito Santo é você atentar como uma obra que é claramente uma obra do Espírito Santo como as obras que Jesus estava realizando expulsando o demônio curando enfermos excitando mortos era claro era evidente que era o Espírito Santo não havia quem pudesse contrariar isso porque a própria Bíblia havia profetizado nisso a própria Bíblia havia afirmado nisso e estava exatamente de acordo com o que a Bíblia Sagrada havia até visto então é uma obra integravelmente do Espírito Santo então o casamento do Espírito Santo é atentar como uma obra que é claramente uma obra do Espírito Santo dizendo que atribuiu ela a uma obra do demônio precisa haver clareza clareza ou clareza é uma obra do Espírito Santo o Espírito Santo que operou isso se você a partir desse momento atribui essa obra ao demônio a responsabilidade é sua aí o que acontece você fecha a sua porta ao arrependimento porque ao Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado da justiça do pejuízo se você bloqueia qual serve o Espírito Santo na sua vida através desse tipo de ato desse tipo de afirmação você está condenado não precisa de gente ir ao inferno você já está condenado mas essa condenação é para o inferno essa condenação é interna aqui ó nunca obterá perdão mas será réu do juízo é fé sequência 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 que eu quero liberar vocês lá cá no intervalo 44 sim tem coisas confusas se o cara não tem segredo a gente fala que o pessoal não pode ser aí eu levo você a outra palavra que Paulo diz por exemplo que nós temos que julgar as profecias julgar as profecias e foi muito bom foi muito bom a gente viu como que você julga a profecia aí o que acontece é um juiz só que é um juiz futuro se ela vai acontecer ou não eu vou calmar isso para você daqui a 10 anos você vai conseguir um que nem falava para mim digo isso porque falava para mim daqui a 10 anos você vai ter um carro vai ter um beca na caráfra vai ter uma casa um apartamento seu e vai ter um beca na caráfra como é que eu julgo essa profecia é o que você falou o tempo o tempo vai ser outro tipo de julgamento que acontecia porque essa aqui é a profecia magna é a palavra então se a profecia não contrariou nenhum trecho da palavra já tem um ponto aí é o que você falou vai acontecer ou não vai acontecer no futuro aí tem Paulo falou julgar as profecias julgar a profecia é baseada na palavra profecia contrariou a palavra numa vírgula acabou como é que Deus perdeu isso contra a Deus por exemplo se eu ia conhecer esse segundo esse segundo eu estou dizendo que está lá se pés por causa da minha voz e o nome de um cara e aí como é que eu vou julgar a gravidade para falar da palavra aí o que acontece Deus o jeito que Deus fala do profeta fala com você não é previsto fazer prova Deus Deus mesmo diz para fazer prova dele você vê como todo diabo todo diabo comentou por Cristo ele falou assim transforma essa pedra em pão o que ele escondeu? e onde ele estava isso? na palavra você vê que a Bíblia ela é o suporte a coluna para não deixar você cair em enganação nenhuma quando o diabo veio para Cristo com esses argumentos contra-argumentou com a palavra então o que acontece? se me é uma profecia dessa para você nem todo mundo tem conhecimento da palavra a sua contra-argumentação é a palavra se não tem conhecimento da palavra é sério vai ser enganado no tal tal é impossível você conhecer a palavra no tal tal o que que tem essa santidão de pessoas enganadas no evangelho? porque não conhece eu tenho dificuldade porque me guardar que eu percebo você vai se lembrando nesse lugar com a santidária com a santidária é mas também eu acredito mesmo que você não tenha decorador ela nos sentindo na hora Deus também não vai deixar a gente ter um granado porque a gente decorou para o Deus nos reiniciar para o Deus e tem outra coisa tem que ter comunhão com Deus quem não tem comunhão com Deus quem não tem conhecimento bíblico está correndo no sério é fácilmente enganar fácilmente 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 e está cheio de danador para isso mesmo então não tem condição se eu não tem conhecimento bíblico é sério mas se eu não tem espiritualidade não tem comunhão com Deus é bom então você faz com um morto você faz exatamente ela às vezes é crente só de carteirinha ela tem um cartão e às vezes tem cartões com essas coisas tem marronzinho às vezes não é marronzinho? pois é às vezes tem um marronzinho dá para o marrom mas só tem um cartão mas tem uma confronto mas tem um crente é crente? é uma brinca essa é isso eu tenho um crepinho eu vou chegar lá olha só contexto distante meu Deus do céu conhece sempre contexto distante trata-se daquelas passagens que fluem em uma mesma linha de raciocínio exemplo Daniel 12,2 lemos e muitos dos que dormem no pó da terra isso ficarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despreza eterna em João 5,28,29 o Senhor Jesus diz os que fizeram o bem sairão para a destruição da vida e os que fizeram o mal para a destruição da condenação se parássemos por aqui entenderíamos que a ressurreição dos justos e dos injustos ocorreria simultaneamente no mesmo período quando lemos 1º de Moíntios 15,22 a trombeta foralha os mortos incorruptíveis e nós seríamos transformados reprimendo em Saludicências 4,16 os que morreram em Cristo ressuscitarão de medo veremos que os que morreram em Cristo salvos ressuscitarão de medo mas o medo de quem dos que morreram em Cristo conforme o ponto final aqui morreram em Cristo eles estão inseridos no texto de forma de objeto é curto só do ano de serviço por inferência veja só e acabamos de estudar com o texto próximo tá com o texto próximo isso aqui é com o texto próximo o versículo 29 estava ali tinha um incógnito uma dúvida que pra cima é essa aí tem gente que jogou lá pra frente pra hebreus não sei o que a gente viu não tá aqui ó próximo contexto próximo explica contexto é autoexplicativo tem que deixar a Bíblia falar pra si mesmo tem que deixar a Bíblia se autoexplicar só depois disso aí é que você vai pra dicionários é que você vai pra comentário Bíblia agora veja esse contexto distante um texto um texto que traz uma informação pode ser elucidado pode ser esclarecido por outros textos que estão na mesma linha de raciocínio entenda isso você tem que começar a analisar o texto que você está lendo e entender qual é a linha de raciocínio daquele texto pra você poder associar aquele texto com outro texto distante mas que está abordando o mesmo assunto está abordando o mesmo assunto por isso que os ortodoxos por isso que os conservadores batem nessa técnica que é a nossa posição por isso que a gente bate nessa técnica dizendo a Bíblia é enterrante a Bíblia é completamente inspirada a Bíblia apesar de ter 40 atores humanos ela tem só um inspirador porque ela tem uma linha mestra de entendimento ao longo de toda sua história ao longo de todo seu texto o contexto distante mostra isso um autor Daniel que viveu aí pelo menos pelo menos não vou me recordar direito agora pelo menos 500 600 anos antes de Cristo viveu na corte da Babilônia depois da Pérsia porque 455 foi quando o povo é pra reformar então viveu um pouco antes disso entre 600 e pouco 500 e pouco antes de Cristo na corte da Pérsia da Babilônia depois da Pérsia ele diz esse texto aqui Daniel 12 2 e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e despreza eterna pronto Daniel disse isso aí depois de Daniel a gente vai pra João 5 porque que o apóstolo João que viveu na Palestina né que viveu na época de Cristo que se tornou um apóstolo que pregou o Evangelho conforme a tradição morreu em Éter no ano 100 da era cristã foi o último apóstolo o que que ele diz no Evangelho de João capítulo 5 versículo 28 e 29 não vos maravilheis disso porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação então João registrou a palavra de Cristo colocou isso no Evangelho dele se você desse só Daniel depois desse só João você entender que esses dois eventos são a mesma coisa ao mesmo momento eles estão no mesmo assunto mas eles estão em momentos cronológicos diferentes parece que os dois eventos vão acontecer no mesmo minuto os mortos estarão os dois grupos um para a condenação e o outro para a ressurreição e o outro para a vida eterna os dois estarão ao mesmo tempo se você ver só até aqui só que você não pode ver só até aqui porque tem mais contexto que vai te explicar e onde é que está a continuação do contexto está em 1 Coríntios 15 52 que diz num momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pronto Daniel falou que os mortos ressuscitarão para a vida eterna e para a condenação eterna aí Paulo vai estar dizendo como ressuscitarão como ressuscitarão tocar na trombeta ressurreição dos mortos transformação de todos nós partiremos para a vida eterna corpo glorioso partiremos para a vida eterna não para por aí siga em frente 1 Tessalonicenses esqueci o capítulo mas versículo 16 provavelmente o 2 versículo 16 porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus e os que morreram em Cristo pronto Paulo já deu uma informação preciosa né já deu uma informação preciosa Daniel falou que ressuscitarão Jesus falou que ressuscitarão para a condenação para a salvação Paulo depois diz como ressuscitarão e agora ele aproveita quem ressuscitará por Deus aqueles em Cristo o justo do antigo testamento que morreram esperando a promessa da presença e os salvos do novo testamento que estão em Cristo ressuscitarão primeiro você tem mais textos que vão fechar Apocalipse 20 a partir do versículo 4 que diz e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram esta é a primeira ressurreição muito bem esta é a primeira ressurreição esse texto arrematou Daniel disse ressuscitarão sairão do povo Jesus disse olha vamos sair do povo para a salvação vamos ficar na liberação quando Jesus diz isso quando Jesus diz isso já existe aí uma doutrina que se arrepenta daqueles que dizem que aqueles que morrem condenados perdem a consciência e vão ficar ali sem acontecer mais nada com eles já arrependo com essa doutrina falsa essa heresia Jesus fala não ressuscitarão para a salvação para a condenação como é que você vai condenar uma pessoa que não tem mais memória não tem mais consciência do seu pecado exatamente então Jesus disse ressuscitarão para a salvação para a condenação Paulo disse esse citarão um corpo glorioso cognitivo será transformado depois ele diz ante a última trombeta aí ele fala os que morreram em Cristo e aí o texto é o que é remado os que morreram em Cristo quando ele é decorado pelo testemunho do evangelho que deram eles citarão para reinar mil anos só que os outros só eles citarão o juízo para a condenação é terra com isso você aprendeu o que? contexto distante você tem contexto próximo você tem elementos contextuais geografia personagem local cultura história época cronológica e você tem contexto textual distante certo? pode? então o contexto de Apocalipse já não chega mais próximo do que vai acontecer então é o que deixa mais cada um contribuiu aqui uma coisa e o Apocalipse arrematou deixou ele arrematou toda aquela lógica então pela lógica é isso que vai acontecer o que vai acontecer o que vai acontecer o Apocalipse isso aí o que vai acontecer o Apocalipse todos aqueles outros falaram eles falaram num trecho o que Jesus diz está incluído aqui eles ressuscitarão para a salvação e para a condenação só que em que momento? aqui diz uns ressuscitarão primeiro para a vitória outros ressuscitarão depois para ser julgados e aí em que? em que? em que? isso e aí em que Jesus primeiro são os mortos que morreram em Cristo? é e outra questão que também tem que ser entendida e os mortos que nunca ouviram o Apocalipse que foram ou não que será que caiu nunca ouviram né? as pessoas que a pessoa não ouviram é outra discussão é outra discussão é só terminologia mas o que eu posso dizer para você? Paulo fala aquele que com lei pecou pela lei será julgado aquele que sem lei cumpriu a justiça julgado será sem lei então Paulo dá uma visão para o traço disso aí é julgar cada um para tomar as suas medidas a sua obra exatamente mas ele está imaginado e aqueles que que serão ligados pelas horas e porventura é que o céu está e o mesmo vai ser apanhado e ele pode ser tudo aquilo que Deus vai julgar com salvos mas Deus tem morrer com Cristo com Cristo não não então quem não tem a oportunidade de levantar a mão de conhecer Jesus aí é outra questão por isso que que ... ... que que ... que ... que Obrigado.